Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha, eu vou mostrar aqui as plantas que estão aqui atrás, né? No quintal, que elas ainda eu preciso estar mudando. Tenho que limpar esses matinhos, mas o que eu quero mostrar para vocês é a coloração, gente. Ó, caindo aqui a azeitona nelas, mas o que eu quero mostrar mesmo é a coloração. Nesse inverno, né? Que coisa mais linda. Teve cliente, amiga, também que perguntou como é que deixava essa coloração. Assim, perde muitas folhas, perde bastante, é normal. Mas o que... Essas minhas aqui, elas estão no tempo. Então tá chovendo bastante. O que a gente pode fazer para manter essa coloração aqui das suculentas? Como eu já falei em vários vídeos, que eu estou usando muito a água oxigenada. Tanto para evitar apodrecimento, como para manter mesmo a coloração delas, né? Nesse inverno. Então, eu estou retirando as folhinhas velhas. Estou vendo como é que está o caulezinho aqui, por conta que eu estou usando bastante água oxigenada. E olha só como elas estão bem durinhas. Não estão desidratadas. Está com a coloração maravilhosa, como vocês estão vendo aqui, ó. A minha, elas não chegam a perder essa coloração, por conta disso mesmo que eu... Eita, acabei quebrando aqui. Tanto eu rego, como eu também borrifo a água oxigenada, né? Desde que não seja um dia que esteja com o sol. Então fica aí essa coloração assim, ó. Não perde de jeito nenhum a coloração aqui das minhas plantas. Porque também, as que tem lá em Caruaru, eu rego também com água oxigenada. E também tento evitar o máximo de estar aí regando, né? Se eu regava duas vezes na semana, eu passo a regar uma vez na semana ou a cada 15 dias. Para que ela mantenha mesmo esse estresse e ela não perda a coloração. Olha essa daqui, como está linda demais. Está vendo essa coloração? Sem filtro nenhum, gente. Porque esse telefone aqui, essa aqui é a Cid Espanha. Tem umas que está até com umas pintinhas aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu gosto de mostrar mesmo tudo para vocês. Isso aqui tem que usar água oxigenada três vezes, né? Direto. Então ela está assim, ó. Eu estou achando que ela está crescendo menos aqui no miolo por conta de sol que não tem. Mas a coloração dela, ela não perde, né? Por conta disso. Porque eu faço esse processo aí da água oxigenada. Então, ó, tem muito, muito, muito. Está tipo aqui, está abandonado, né? Por quê? Porque eu não estou com tempo, né? De ajeitar que eu tenho que replantar todas essas daqui que eu vou até mostrar para vocês. Assim, vou mostrar todas como é que está aqui. É caindo a azeitona em cima. É mato. Muito mato que cresceu. Então, ó. Esse aqui, ó. Não é nenhum fungos. A gente tem que diferenciar. Isso aqui é edema, ó. Está vendo isso aqui? Como ela leva muita água, ela está no tempo. Então, ela cria isso aqui, ó. Parece umas verruguinhas, está vendo? Então, é muito diferente do olho negro. Deixa eu ver se tem algum aqui com olho negro que eu vou até mostrar para vocês. Esse aqui não é olho negro, tá? Gente, não é problema. Não é fungo nenhum. Está vendo? Isso aqui é o edema, ó. Então, uma planta, quando ela leva muita água, ela cria esse edemazinho. Está vendo? E é normal, tá? As próximas, ela pode nascer e pode não nascer, né? Com esses edemazinhos. Então, vamos pegar o celular e mostrar algumas aqui para vocês como é que está, né? Umas estão muito sofridas. Eu confesso para vocês, por falta de tempo mesmo, era para elas estar o dobro da coloração, do tamanho. Mas, infelizmente, a gente estava aí trabalhando nesse São João, como a gente disse para vocês. E, assim, está sem tempo mesmo. Então, eu tenho que arrumar um tempo aqui para ver. Eu tenho que organizar todas essas e mandar para lá, para o outro lado. Então, não perde a coloração. Estão vendo? Como estão nesse inverno, como elas dizem tão linda a coloração. Mesmo no inverno, está vendo? E vocês estão vendo aqui que não bate quase sol. Tem a nossa lindona aqui, também não perde a coloração, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A Fred Lewis. Não perde. Muitas estão perdendo as folhas, né? Assim, de baixo, perde, ó. Está vendo? Essa aqui, ó. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um olhinho negro, ó. Isso aqui, sim, é um olhinho negro. Então, ó. Como ela faz. Ela engia a folhinha. Essa aqui é uma lindona. E olha a coloração também. Maravilhosa. Então, olha só o tanto de matos que tem, ó. Tudo isso aqui é mato, ó. Para mim, está tirando, ó. Olha só esse vasinho aqui, ó. O quanto de mato tem. Cresce bastante esse mato. E olha aqui as azeitonas caindo, ó. Vocês estão vendo? Essa aqui, ó. Muito linda. Afterglow. Mas não perde a coloração também. Ou essas não perdem a coloração. Olha aquela ali, ó. Não perde. Está vendo? A coloração. Então, é isso. Usem, né? Bastante aí, ó. Água oxigenada. Vocês vão ver a diferença. Muito grande aí nas suculentas de vocês. Ó. Muita sofrida. Tem que tirar folhinhas. Essa daqui, ó. Está vendo? Essa aqui, verde. Que eu acho ela maravilhosa. A Laurence, ó. Maravilhosa também. Olha aquela ali. Que coloração perfeita, gente, ó. Está muito linda. Muito linda. Essa aqui é uma híbrida. Eu amo essa híbrida. Amo mesmo. De paixão. Então, é tudo aqui no tempo. Não tem telha, ó. No tempo mesmo. Está vendo? Essas daqui. Umas novas que a gente conseguiu. E olha só. Ó. Várias azeitonas. Está caindo aqui. Várias mesmo. Então, olha essas. Como está linda, ó. Ó. Muito linda. Essa daqui. Essa. Então, tudo para mim está ajeitando aí. Olha essa Thanos. Gente. Ó. Por que é que ela não está dando as verruguinhas ainda? Por conta do sol. Né? Vocês sabem que planta de verrugas, ela... Quanto mais sol para ela nascer as verruguinhas, é melhor, né? Eu já acho que ela está um pouco, ó. Já estiolada. Está vendo? Essa aqui é a Thanos. E eu acho ela maravilhosa. Eu vou até colocar ela aqui. Deixa eu ver um lugarzinho aqui que ela bata mais um solzinho. Por conta que ela está já querendo ficar já estioladinha, né? Então, não quero que ela estiole. Porque depois... Ui. Depois que uma planta estiola, para voltar só cortando mesmo, né? Olha essa minha momoca. Como ela está linda. Então, muitas plantas já ficam bonitas aí na chuva, no tempo. Mas, tem que ter essa constância de estar usando de um substrato drenável. Então, eu tenho que estar mudando todas essas aqui novamente. Tá, gente? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. A coloração de algumas plantas. E aqui, ó. Muitas azeitonas caindo. E acaba o quê? Manchando, né? Porque a azeitona mancha bastante as nossas plantinhas. Olha só. Aí, eu estou tirando. Porque esse final de semana, eu estou, assim, sem tempo mesmo, tá? E aqui está as rosas do deserto, né? Só pela graça. Porque eu estou morrendo de medo. Porque ela está aqui no tempo também. Chovendo bastante, bastante por aqui, ó. Mas, como o substrato é muito drenável. Então, não acontece delas apodrecerem. Mas, assim, corre um risco. Porque é muita chuva. Já faz duas semanas que está chovendo e já está começando a chover aqui novamente. Ó, já vou correr. Gente, ó. Essa minha lindona aqui, como está muito bonita. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Minha híbrida da Curlis. É isso, ó. A coloração perfeita. Linda demais. Também aqui no tempo. Todas essas daqui no tempo. Olha minhas línguas. Né? Maravilhosa. Então, ela está no tempo também. E o substrato dela não está tão drenável, né? Aí, eu estou morrendo de medo. Gente, começou a chover. E eu vou dar uma carreira, tá? Eu vou dar uma vazada. Eita, começou a chover. Então, é isso aí. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Essas lindonas aqui com a coloração maravilhosa. Olha, olha, olha de verrugas que nem quase tem verrugas. Essa daqui, ó. Minha mauna maravilhosa. E é isso aí. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deixem seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, gente. Só foi esse pequeno vídeo. Para estar mostrando aí para vocês a coloração maravilhosa, perfeita, dessas suculentas, né? Que, assim, estão um pouco desprezadas. Está sim, eu confesso. Tenho. Mas estão muito lindas. Vejam se não estão com a coloração maravilhosa. Sem efeito nenhum aqui, ó. Perfeitas. Tchau, pessoal. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Com muita bagunça. E depois eu vou estar mostrando para vocês. Porque tenho que arrumar o tempinho para cuidar das menininhas. E vou fazer, né? Segunda ou terça-feira eu solto o vídeo. Aí da mega promoção que eu disse para vocês. Tanto das comuns como das gigantes, né? Muita gente está querendo. Josi, eu quero mudas das gigantes. Então, vai ter sim, tá? Beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.